O que é o documento? O que será publicado? É um documento muito forte, muito corajoso e é claro que é um documento de impacto político, porque estamos em um momento eleitoral. É um documento que tem alterado o condão de provocar as mesmas reações dos brasileiros que os documentos da época da eleição do atual presidente da República, que chegaram a ser apreendidos sob alegações completamente sem fundamento, por provocação de partidos políticos pela Polícia Federal, a mando do Poder Judiciário. Depois devolvidas quando já era tarde para produzirem algum efeito eleitoral com a declaração de que não havia infração eleitoral alguma neles. De fato não havia, neste aqui também não há. Agora, por que sai o documento? Porque os copos cheios acabam por transbordarem, no dizer dos nossos avós, o transbordamento depende apenas da gota d'água. Então, dentro desse conjunto de políticas abortistas, manifestamente abortistas, apesar das falas falsas da Presidente da República, está agora o famoso programa de apoio à gravidez, a gravidez não, programa de apoio às mulheres que têm intenção de abortar por parte do Estado brasileiro, a título de orientação e a título de redução de danos, que nós já analisamos aqui em programas anteriores. E vem aquela senhora ministra Eleonora Medicucci, a público, no jornal Folha de São Paulo, de 6 de junho de 2012, dizer a seguinte pérola jurídica, entre aspas, a citação do texto dela, que somente é crime praticar o próprio aborto, mas que o governo entende que não é crime orientar uma mulher sobre como praticar o aborto. Ora, essa senhora pretende demolir toda a estrutura penal do Estado brasileiro, pretende demolir todos os conceitos penais do Brasil, porque é muito claro na legislação penal brasileira que coautor do crime é aquele que contribui para o crime de qualquer maneira. Então, se o Estado brasileiro contribui para a prática de um crime orientando a mulher a praticar aborto, por aquele agente que fez, que realiza essa prática, seja ele quem for, está participando do crime. Ele, como ente jurídico do Estado, evidentemente não poderá ser processado criminalmente, mas qualquer agente público que assim fizer, poderá ser processado criminalmente pelo mesmo fato. É uma estupidez o que disse essa senhora secretária de Políticas para as Mulheres. Mas é a gota d'água porque mostra o atrevimento dela ao executar o mandamos que vem da Presidente da República e não pode negar a senhora Presidente da República que vem dela, embora haja com mão de gato. Já usei essa expressão aqui várias vezes. E é essa gota d'água que leva a Comissão em Defesa da Vida da Regional Sul, com o da CNBB, a promover, a divulgar esse manifesto, dizendo claramente não queremos que a Presidente Dilma faça pronunciamentos por palavras ou por escritos. Queremos fatos. E quais são esses fatos? A demissão imediata dessa irresponsável pessoa que tem o grau de ministra no governo federal, a demissão imediata da pessoa designada para pôr em prática esse maligno projeto, lá do Ministério da Saúde, e o rompimento imediato dos convênios do Ministério da Saúde com grupos de pesquisa sobre o aborto no Brasil, porque esses convênios existem, estão em práticas e servirão para pôr em execução essa maligna máquina de aborto que se pretende montar dentro da estrutura oficial do país, nos centros de aconselhamento. Um documento muito forte, muito corajoso, que seguramente vai repercutir com muita força e vem em boa hora. Torna-se político? Torna-se político. É uma manifestação política, sim, porque qualquer tema de caráter social acaba sendo um tema de caráter político também. Isso no conjunto de qualquer nação civilizada, de qualquer nação que viva sob a égide de uma Constituição, como é o caso da República Federativa do Brasil, a nossa grande nação. O documento é oportuno, o documento é um alerta para os católicos, espero que outros prelados de outras comissões regionais de defesa da vida tenham a coragem de tomar a mesma atitude ou de adotar esse documento nos seus próprios âmbitos de autoridade, dá-los a conhecer aos católicos e levar aos católicos e aos cristãos de modo geral, aos cristãos de modo geral, uma mensagem muito clara pela vida, uma mensagem muito clara de que não aceitamos o Estado brasileiro como chacinador de inocentes no ventre materno. E por que não aceitamos? Porque somos contra o aborto. Porque aborto é homicídio qualificado, vil, torpe, a sangue frio. Mas é muito fácil executar esse crime, porque o matador não olha a vítima nos olhos, mas o matador não escuta o grito de terror da pequena indefesa vítima. votem nas próximas eleições em candidatos pela vida, em candidatos contra a imposição de programas de aborto de qualquer tipo no seu município. Votem em candidatos que resistam à imposição dos programas federais de aborto no seu município, seja a título de aconselhamento, redução de danos ou qualquer falácia que possa ser empregada para justificar esse procedimento oficial. Votem em candidatos que respeitem a inviolabilidade da vida humana, que é constitucional e é do direito natural desde a fecundação. votem em candidatos que respeitem a sacralidade da vida humana, desde o momento da fecundação, como é do ensino do Evangelho e como é do ensino da Santa Madre Igreja. Não temos o direito de usar argumentos religiosos? Temos sim, porque somos cidadãos brasileiros com liberdade religiosa assegurada pela Constituição. Mas nem precisamos usar os argumentos religiosos, porque os argumentos do direito natural, os estudos científicos sérios disponíveis no mundo, já mostraram com muita, muita clareza que a vida humana começa exatamente no momento da fecundação. Uma outra vida, uma vida que não se confunde com a vida da mãe, muito embora, é claro, no seu desenvolvimento dependa do ambiente, do corpo, da própria mãe para chegar ao seu termo, que é vir à luz. Porque o nascimento ocorre no momento da fecundação. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.